Feto foi encontrado dentro de uma lata de lixo em Goiânia. Segundo testemunhas, o feto estava enrolado a uma sacola plástica. O feto, de aproximadamente cinco meses, foi encontrado no início da tarde de hoje, nesta lixeira, na Rua Espírito Santo, no setor Urias Magalhães, em Goiânia. Os moradores aqui da rua não quiseram gravar entrevista, mas eles nos informaram que a sacola onde o feto estava, estava toda revirada, o que pode indicar que algum animal tenha mexido na sacola em busca de comida. Os vizinhos disseram ainda que não desconfiam de quem tenha jogado o feto no lixo, já que aqui na rua não existe informações de mulheres grávidas. O IML esteve no local para recolher o feto. De acordo com informações de uma pessoa que trabalha no IML, o bebê nem chegou a nascer, ou seja, pode se tratar de uma gravidez interrompida. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso.